MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter de novo aqui na área no jogo Dark Souls 3 Com ela, Xena, Princesa Guerreira para encarar aqui mais outro boy galerinha Estamos chegando aqui no Inverno Ancião, Dragão Ancião aqui Está localizado à frente E bora lá galerinha, bora lá Mas antes disso, aquele recadinho de sempre, não esqueça da chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho aí Eu agradeço de coração E partiu Vamos partir Vamos partir Vamos passar esse caminho aqui correndo, né? Pronto Vamos esperar o Dragão ali Tacar fogo nos Homens lagartos Que são chatos pra caramba Vai meu filho, corte de fogo Ih, um veio pra cá, ó Aí, Lili Tá morrinha, cara Pronto, galera Agora a gente pode passar Pronto Pronto Vem, bicho Chega mais Ok Deixa ele vir pra cima Ele vem devagar Pronto O que eu vou passar correndo, galera? Vou passar correndo aqui Não vou encarar ninguém Vou deixar só esse bichão vir ali Que eu vou correr Deixa só esse grandão aparecer aqui Não tem necessidade De ficar matando esse bicho não, galera É perda de tempo Pronto, agora sim Bora Bora lá, galerinha Bora lá Olha, conseguiu me acertar a corrente Olha isso Perigoso Esse rapaz ali da corrente Bom, chegamos aqui Agora é só finalizar, galera Sem grandes dificuldades É só finalizar aqui Gente boa Pronto Finalizado, galerinha Com a Xena Mais um boss derrotado Mais um boss derrotado aí Com a Xena A princesa da guerreira Vamos curtir a cutscene Bem bacana aí E quando chegar no destino A gente para o vídeo E volta no próximo boss Que é o Rei Sem Nome, galerinha Rei Sem Nome Bom, chegamos aqui no destino Galerinha, vou parar por aqui Quem gostou A Xena A Xena A Xena A Xena E quando tiver no Rei Sem Nome Eu volto Beleza, galerinha Valeu e fui E Obrigado.